E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Axe Drakken, na versão verde água. Um dos capacetes mais vendidos da Drakken hoje. O Drakken é o modelo que o casco tem, a pintura é o Deckeres. Existem ali outras cores também, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês verem. Esse capacete tem viseira de 2,5mm, 2,2mm na verdade, anti-risco, já preparada para pinlock. O casco é ABS, tem uma entrada de ar no queixo, outra entrada de ar na cabeça. A forração dele é toda removível, o fecho é micrométrico, forração bem confortável, narigueira alta, trava de viseira aqui na frente, tá? Ó, a narigueira dele é bem legal, o refletivo dele é preto, é um capacete super leve, tá? Legal de se usar no dia a dia aí, aguenta a velocidade, porque tem um aerofólio traseiro aqui bem legal, a saída de ar traseira dele também é bem legal, circula bem o ar dentro dele. Pelo preço galera, é bem melhor que muito LS2 que tem por aí, que é mais caro que ele, tem um casco arredondado, um casco antigo, esse casco aqui é recente. O que é um casco recente? A tecnologia que está aplicada aqui, está aí uns 5 cascos na frente aí do concorrente dele, da outra marca LS2, tá bom? Fica a dica aí, quem quer gastar um dinheiro bem gasto, esse Axe aí que é o Draken, tá? O grafismo tem vários, pode escolher, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Quem quiser vir na loja, a gente está na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar. Quer comprar pelo site e receber em casa? Em todo o Brasil, a gente manda para o Brasil inteiro. É upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011 99806 7042, beleza? Valeu!